Olha, a gente não morre mesmo que não é hora, que não é hora de ir, porque é incomodação, vou até tomar uma água com açúcar, não gosto muito de tomar remédio não. Eu nem falei com vocês depois de ontem que eu encontrei o Tibera ali na vala deitado, não voltei para falar mais, não voltei minha filha, fui levada, dali eu já apaguei, o Caí não teve, aí me levaram, diz a Gorete que veio o pessoal me levou ali do posto, a saúde chamaram, cheguei lá com as pressão nas arturas, e eu aquela coisa né, aquela coisa agoniada, agoniada, a cabeça ruim, 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 o desalo veio na cabeça, uma coisa nada, uma pressão, não tem aqui na frente, as costas tudo, ai passei mal meu Deus, aí tava eu, veio psicóloga, veio assistente social, tudo conversar comigo, não tem a psicóloga muito boazinha aí, conversando, calma dona Maricotinha, calma, eu só dizia, vocês tira ele de lá, e a minha expressão lá no alto, nas arturas, meu Deus, aquilo que me deu um levanto de sangue, uma dor nos peitos, uma pressão nos meus peitos, uma pressão nos meus peitos, que eu, agoniada aqui ó, ai eu tava ruim, tava ruim, elas me atenderam, meu Deus, coisa mais querida, elas tudo né, a gente mesmo não morre mesmo, porque não é a hora mesmo, pelo amor de Deus, mas daí tudo, deixa que eu deitada na cama, já tava mais que tranquilinha, não tem, já tava lá, tal, vinhera, me atender, tudo bem, daqui a pouco eu só vejo na janela, o Tibeto, não chega na janela, que ele ficou sabendo, não tem, que o rapaz contado pra ele, que ele ficou sabendo, lá nas Imbituba, olha onde é que ele foi dar com os cornos, diz que saiu pelo mar, com rapazes que vieram comprar peixe aqui no Ribeirão, não sei o que mais, foram até de baixo da ponta esse Imbituba, e lá pegaram o carro, foram pra Imbituba, vamos te ver, até aniversário, vamos curtir, aí deram comida, aí deram comida, deram bebida pra ele lá e tudo, e atenderam bem, esse homem não veio mais, aí diz que ficou sabendo, chegou lá né, porque a notícia quando é ruim, ela vai lá, chegou sabendo, claro que eu tava no hospital e que achou o corpo dele aqui na vala, tu acreditas que ele não chegou lá no hospital? Ele é assim pra mim, olha mulher, tá levanta, daí só tô lá, tô lerona, eu é que botei a minha camiseta em uma cação, num bambu, que ele é seco igual um pau, e botei lá atrás de casa pra te levar um cagasse, tô lá, pra te pensar que era eu, era só uma brincadeirinha, ou disse agora quem vai te matar sou eu, agora vou te matar, tu sai da minha frente que eu vou te matar, tu vai mesmo, e vou jogar naquela cova, lá naquela vala que vem ali atrás, tá rindo da minha cara gente, o rapaz, olha homem mesmo eu nunca vi né, ele é só mulher, tá acho que aconteceu alguma coisa comigo, e outra, se é um homem normal, que anda pela aí, com o aparelho na mão, que eles têm, aí tu vai, olha o aparelho, liga pra pessoa, mas um homem desse aí, que ele diz que não precisa da parede, que ele não gosta de nada, de ninguém atrás dele, que ele tem ignorância, junto com a cavalice, como é que eu vou achar um homem desse aí, um aparelho, que ele mesmo diz a notícia ruim, chega rápido, se eu tiver que morrer um instantinho, tu vai ficar sabendo, eu disse, meu Deus do céu, olha Tiberio, tu queres mesmo me matar né, todo mundo, vocês tudo preocupado né gente, olha, não dá bola não minha filha, não dá bola pra aquilo lá, que aquilo ali não presta, aquilo ali não presta, a gente ainda fica acendendo vela pra esse defunto aí, defunto que não vale nada, não merece nenhuma vela, tomar uma água de açúcar, que eu tô até agora só que as pernas ainda não tomou, ainda não tomou, eu vou ali pra trás, eu vejo aquele bambu com a roupa dele, me dá uma coisa ruim, ai meu Deus do céu, ai só por Jesus mesmo a gente que entram as coisas dessa e galinha, a sorte de vocês é que não tem marido, vocês é que estão certas, é, é, é mesmo eu jurema, aham, faz toda bobinha sem marido, marido pra que, pra incomodar a gente, pra gente mesmo, você acaba com esse marido tudo incomodando toda a vida, bem que dai graças a Deus mesmo